Olá pessoal, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochet e no vídeo de hoje eu vim mostrar essa fofura aqui, que fofura! Essa galinha pintadinha que eu fiz acompanhando a videoaula da maravilhosa Claudinete Mônica, ela arrasou com essa série de passo a passo, eu vou deixar o link do cantinho dela aqui, da videoaula dela, se não me engano são 3 ou 4 videoaulas na verdade para terminar de fazer a galinha pintadinha, mas eu vou deixar o passo a passo dela aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem tiver interesse, né? De ir lá conhecer mais do trabalho dela, ela tem peças maravilhosas, outras peças, né? Lá no canal dela, inclusive ela fez um cacho de banana que tá perfeito, perfeito mesmo, muito bonito! E daí a única coisa que eu fiz diferente do passo a passo dela foram os olhos da galinha pintadinha, que no meu caso aqui eu fiz com feltro, tá? Mas lá ela faz tudo em crochê, inclusive os olhos, aí daí a única coisa lá que ela fez com feltro foi essas peninhas aqui, esse detalhezinho que ela tem, né? O restante ela fez tudo em crochê. Eu usei o fio Anne duplo, para ela ficar grande assim, tá? Porque eu queria esse tom exato, que é o número 2500, eu não tava achando em outros fios, o único fio que eu achei nesse tom foi o fio Anne mesmo. Então, aí eu utilizei fio duplo, que pra quem não sabe, daí quando você utiliza o fio Anne, que ele é mais fino do que o fio Amigurumi, né? Então, quando você usa ele em fio duplo, ele vai dar quase o mesmo resultado assim no tamanho da peça, que vai ser a mesma coisa do que se estivesse utilizando o fio Amigurumi, tá? Um fio só, porque o fio Amigurumi é um pouco mais grosso, né? Então, ó os detalhes dela, ó, nas patinhas, aqui o rabinho, as asinhas, uma fofura demais, eu adorei fazer. Ela ficou medindo 26 centímetros de altura aqui da ponta da crista, né? Até os pezinhos. E ela para de pé assim, ó, sozinha. Eu imaginei que ela seria boa, né? Essa peça aqui seria muito boa pra decoração de festa infantil, né? Mas como nessa época, né? Agora de quarentena nem festa tá podendo fazer, né? Imagina que... Hum, né? Como que vai botar a decoração? Mas tudo bem. Eu fiz porque faz tempo que eu tinha visto esse passo a passo lá no canal dela. Eu já tava apaixonada nessa galinha pintadinha. Eu já tinha feito uma galinha pintadinha, só que era um chaveirinho bem pequeno. Eu já vendi ela, inclusive. Senão, ia trazer aqui pra mostrar. E... Que essa... Esse do chaveirinho que eu fiz é uma receita grátis que tem lá no Pinterest, tá? E daí agora, depois que eu vi essa grandona no canal da Claudinete, eu fiquei encantada. Fiquei doida pra fazer. Então, por hoje é só, pessoal. Um videozinho mais curto, só pra mostrar mesmo essa lindeza que eu já postei lá no Instagram. Inclusive, já teve várias curtidas, tá? Essa gracinha. E por hoje, então, é só. Deixe o seu like. Se inscreva se for novo por aqui. E nos vemos no próximo video. Tchau, tchau!